A música do Cuphead é muito boa. Enfim. Eu tô 88% e a gente tava na quarta ilha já, né? E era o dado, acho, a última coisa que a gente foi tentar fazer. Gente, isso foi muito rápido. Vai dar tipo 3, 4 vídeos de Cuphead? Acho que eu tenho que jogar DLC, né? Ah, eu já vou contra o dado. Como é que eu atiro? Eu não lembro mais. O que que eu tenho que fazer agora? Oh! Oh! Tá, calma aí. Eu já esqueci os botão. Eu vou no espaço, tá? Eu tô meio dano de otário. Tô meio dano de otário de novo. Ah, acho que eu tô lançando o óleo isso aqui. Fazer da prairie. Tá, vamos lá. Vamos tentar pegar um... 1, 2. Health up. Aumentou minha vida? Ai, ai, ai. Cara, ele não toma dano? Oh! Oh, nossa. Não, nossa. Tá, ele só toma dano ali no topo. Ah, mano. Esse aqui eu vou morrer porque eu não consigo... Uh! Ah, até que é tranquilo. Vem continuar a dar sorte de... De ficar vindo assim. Easy. Tá, esse aqui é bem easy. Desculpa, gente. Eu estou meio quietinho, né? Porque eu estou meio ruim de salt. Mas eu quero terminar o cuphead logo. Porque é um jogão. O que que aconteceu? Nada. O que que aconteceu? Oh! Tá. Esqueci que ele estava dando... Assim. Fácil! Easy! Ah, tem que até o final... 2. Ainda não entendi ele muito bem. Oh! Oh! Nossa, esse aqui vai ser difícil, né? Nossa, esse aqui está com card e vai ser difícil. Nossa! Eu nem sei o que está acontecendo na tela. Nesse exato momento. Mas não parece fácil. Nossa! Quantas... Quantas boas eu tenho que matar? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8... São 9 boas. Tá, se eu conseguir acertar o 3 várias vezes... É mais rápido, então. Entendi. Por isso que esse boas é um pouquinho mais... Mais chatinho do que ele parece. Mas se eu não tomar dano. Se eu não tomar dano, ele não... Ele não vai me atrapalhar em nada. Olha, só demora um pouquinho para eu morrer. Morreu, morreu, morreu. Nice! Próximo. O que que acontece se eu pegar nesse safe? Eu preciso tacar um 1. Ai, toquei 3 de novo. Ai, ai, ai. Que que é isso? O que que tu faz, meu filho? Oh! Ah. É isso. Uh! Ah. Não é tão isso assim. Oh! Como? Que? Uh! Tá. Tá bem tranquilo. Easy! Easy demais. Perdi uma vida, eu acho. Uh! Nossa, quase que eu morro. Não, quase que eu bato ali. E agora? Eu preciso... Será que é melhor conseguir um 1 ou um safe? Acho que um safe é melhor, né? Consegui um 2. Vamos ver. Safe. Ah, que que isso quer dizer? Tá. Consegui um 3 agora. Ai, droga! E agora? Que que é isso? Eu posso dar paronis? Posso. Por que que eu vou ter que dar paronis? Ah, entendi. Por isso que eu vou querer dar paronis. Eita, mais rápida? Ai, droga. Mas é isso também. Ah! Fiz merda. Ele tocou um de vida. Nossa. Aí é foda. Aí complica um pouco. Nossa. É bem easy, mas... Mas eu tô rateando. Ah, eu preciso de mais uma vida. Eu preciso de um 2. Mas deve ser outro boss. Consegui. Mais uma vida. Ah, para. Não. Aí foi sacanagem. Ué, como assim? Não tô mandando? E aí tira na garra? Ah! Eu tenho que fazer ele... Ele... Ah! Essas cartas... Ah! Eita, muito bom. Eita, isso. Morri. Ou... Ou não. Aqui. Perfeito. Não. Como não era o mesmo? Oxi. Ah, é o outro lado. Ali e aqui. Eu não sei se eu vou ter vida para continuar essa brincadeira. Não era aqui embaixo? Era. Oh! Morri. Caramba. É agora do começo? Entendi. Tá. O rei dado não é difícil. Isso é... Chatinho. Ok. Tá. Tô com um de vida. Mas eu acho que eu consigo. Acho que eu consigo. Ganhar aqui, ó. Bota fé. Bota fé. Bota fé. Bota fé em mim. Bota fé em mim. Vocês têm que botar fé em mim? Calma, magaguinho. Não! Ui! Quase, quase. Calma, calma. Não tem por que gritar. Calma. Mano, o que que ele tá batendo tanto? Ai, calma, calma, magaguinho. Calma. Calma. Calma que eu tenho que passar. Pronto. Pronto. Nossa, com um de vida. Tá. Eu preciso tirar um 3 pra chegar no fim. Ou tirar um 1 pra ficar no safe. Calma aí. Ai, que medo. 1. Tá. Melhor que nada. Agora eu preciso tirar um 2. Não posso tirar um. Senão começa desde o começo. 3. Deu certo. Oi, Kistin. Nossa, agora eu contrai ele. Ainda tem a luta contra ele. Mano, esse boss vai ser muito difícil. Foi 3. Acabou. Tá. Agora eu contrai ele. Vai. Ai. Tinha que ter ido pro outro lado. Ou eu ficava ali parado. Tá. Deixa eu tentar ir no safe. Vamos ver se eu arrumo alguma coisa. É 3 e é 1, né? Fiz merda. Ah, não. Ah, era um 1. Era um 3. Tá acontecendo sempre a mesma coisa. Eu esqueço que a batalha começa logo que eu termino o tabuleiro. Tô pensando. Tô pensando antes. Vou tentar mais uma vez. Porque eu vou tentar pegar mais moeda pelo mapa. Mas não. Acho que eu tenho que colocar. Tá. Hold up. Tinha uma ideia. Vocês vão me chamar de cagão, etc? Calma. Calma aí. Cadê o dash? Não toma dano durante a esquiva, tá? Isso parece muito roubado. Mas eu vou usar. Tá no jogo pra usar. Confirma. Qual que é a do super? Invencibilidade. Oh, eu fiquei muito mais dano. Não sabia disso, não. Então, sai isso aí. Vamos lá. Cadê o 2? O 2 é 3 e 2, né? Tá. Aí, vamos ver. Vamos ver se ele é bom mesmo. Não. Ele segue. Ele segue, mas acho que ele dá menos dano. Oh! Oh! Vamos usar tiro normal. E aí, Cagás, tudo bem? Uh! Ah, esqueci de novo. Ah, mano, eu tô... Eu paro pra ler o chat por um segundo. E acontece magia, tá ligado? Easy. Easy, 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 easy. Que mais tem pra nós aí, senhor Dado? Você tem dado em casa? Cadê? É... 2 e 1. Tá, então é 3. Uh! Sabou muito. Agora preciso de 2 de novo. Tá. Eu tô acertando as coisas do dado agora. O problema é que... Eu chego lá no pós com o de vida, tá ligado? Esse aqui me lasca um pouquinho, tá ligado? Parece que não precisa ser rápido porque ele é fácil. Ó, é só fazer isso. Nossa, que difícil. Nossa, esse bode aqui é um difícil, gente. Nossa. E esse aqui? Gente, eu não... Minha nossa. Uh! Ah! Foi brincar. Foi brincar. Foi fazer sacanagem com o coelhinho? Eu perdi um de vida porque eu não prestei atenção na p*** do jogo. Viu? Vai brincar com o coelhinho. Vai, vai fazer gracinha com o coelhinho. Debochado. Tá. O que que é? É 1 e é 2, né? Pronto. Aí é 3 agora. É 2 e é 3. Fiz merda. Ah, eu perdoa. Tô andando no modo fácil, pernete. Olha que passo fácil. A gente vai aqui. Nossa. Oh! Eu fico quim? Vulnerável? Uau! Vulnerável. Uau, a música até. A música ficou louca. Cara, esse bode aqui é uma sacanagem, olha isso. Vamos lá, as coisas que eu morro. Pô, e agora eu vou pro safe ou eu pego mais um de vida? Eu acho que eu vou pro safe. Safe, agora vamos terminar. Esse aqui é 2 de novo, né? 2 de novo, 2 de novo, 2 de novo. Tá, presta atenção. Logo depois que acabar o tabuleiro, o dado vai começar a te bater. Quando acabar o tabuleiro, o dado vai começar a me bater. Quando acabar o tabuleiro, o dado vai... Cara, o que que eu fiz? Não! Tá, agora é obrigatório ser 1, 2. Foi do começo o negócio. O que que eu fiz? Ai! Mano, que diabos eu fiz? Foi um botão... Foi um dado errado e foi do começo. Vou nem gastar o especial porque esse cara é fácil pra c... Tá, é só eu acertar nos lugares em que eu já passei. Aí eu não vou pegar boss. Ó, se eu tacar um 1 agora, eu não pego boss. Se eu tacar um 3, eu também não pego. É 2 e é 3. Foi. Easy. Tá, agora eu preciso do quê? De um 2. 1. Easy. Agora mais um 2. Toma, mais um 2. Ó, tô manchando. Mais um 2. Hum. O que que tu tem pra mim, senhor dado? Você tem dado em casa? Mais um 2. Que isso? Tu deu 2? Que p*** essa? 2. Mais um 2. Agora vai, por favor. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Um 2, eu não quero voltar no começo. Cadê o 2? Uh, foi. Foi. Tá, tá, o que que eu faço? Tá. Ai, vai tomar p***. Não sei o que eu fiz. Tá, consigo bater nele. Tá. Tá. Easy. Tá. Eu tô... Eu tô tendo problema. Chegar no boss com vida, tá ligado? Você tão fácil. Você pode tão fácil. Todos os boss aqui no Reinaldo são fáceis, basicamente, na real. Ele só tem uma fase também. Todos eles só... Só tem uma. Toma, então. Pronto. Ó. Essa aqui, ó. Essa tentativa eu não vou nem tomar dano. Não vou nem tomar dano. Observe. Como é que é? 3 e 2, né? Pronto. É uma vidinha extra. Ah! Não, mas aí o jogo foi sacana. Aí o jogo foi do mal. Não, aqui o jogo foi do mal. Porque vocês sabem que eu nunca nem passei esse dado. Esse dominó, dado, sei lá. Chama de o que vocês quiserem. Essa merda. Ah, morre, por favor. Por favor. Por favor. Eu, eu, literalmente. Eu não te aguento. Literalmente não te aguento mais. Por favor. Por favor. Nunca te pedi nada. Nunca, nunca, nunca pedi nada. Nunca. Eu, eu nunca te pedi nada. Sério. Só morre. Só morre. Morre. Só morre. Ai, eu perdi. Não, pera aí. Não sei se eu perco a vida assim ou não. Não. Tá. Não perdi vida ainda. 3. Como é que eu consigo um 3? Tome, então. Agora eu preciso de um. Tome, então. 6 de vida. E aumentando. Ufa. O que é que é agora? Eu fiz o dominó, né? O dominó é o pior inimigo. Oh. Ah, não. Isso aqui é fácil. Agora é fácil. Agora que eu tenho a técnica certa. Ó. Só vou fazer isso aqui, ó. Nossa. Aí fica easy, hein? Realmente ela fica muito easy quando eu plantei essas coisas aqui. Quando eu tava sem esse negócio de ficar invulnerável, ela era muito mais difícil. Nossa. Mas você é gamer na hora da 14? Eu sou muito gamer. 6 de vida. Entendeu? Agora eu vou chegar no dado. Vou perder esses 6 na hora. Preciso de um 3, né? O que que é? 1 e... É. Pera aí. Tá girando muito rápido. Meu Deus. Me dá bem, Tite. Calma. Foi. Nossa. Realmente deu a minha cabeça. Tá. Agora é um 2. E eu já vou pro boss com 6 de vida. Ai, meu Deus. Tá. Não preciso... Não posso tirar um. É um 2. Toma. Uh. Bora. 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 Bora, senhor dado. Você tem dado? Ai. Vou ficar invulnerável. Faz tempo dura, sua p***. Tá. Você só vai ficar fazendo isso? Ah, mano. Eu não sou bom ainda, Perry. Eu sou horrível. Tem medo nenhum. Olha isso. Eu sou muito ruim nisso. Ah, eu tenho 3 de vida. Eu nunca consegui acertar 2 perto de uma vez, tá ligado? Ganhei. Complete o cassino. Finalmente. Finalmente. Demorou. Quanto tempo de vídeo deu? 1 hora e 52. Por matar esse desgraçado. Uh. Minha nota? S mais. Óbvio. Se eu tivesse uma vida a mais, eu tinha tirado S. Damn. Cadê a dancinha? Você não viu? Olha, abriu uma porta. Olha essa porta que tá trancada. Bom. Por enquanto, eu vou deixar assim, né? Deixa o seu like. E aí, seu comentário. O que você achou? Um beijo. E até a próxima.